Ah, yeah, Suley Hamz, R.D. Classic Já passou mesmo nada que muda Dar ao conselho que ninguém quer dar Posso habitar e tanto medo de perder Mas a minha acabou mais Quero um futuro que não podes dar E sem futuro o amor não tem lugar Já tentei deixar Vou ter que mudar por maneira de ser De ser Oh, incrível aí, mas olha aí, vai dar com o samba Pode ensabimar o besteão Vai, só vou ia pra trás e eu vou te Eu vou te matar, meu Vou por vibração, vou por vibração Eu vou te matar, meu Mas faz uns forças Sabe, mana, funda, boy Um homem bom Com alegria e bondade na meu coração You know, I need a lot more than you Mas também tem que ir para Fazer uma transição pra morrer e sabe o que é seu Tá bom e é uma classe, não pode é você me matar de mim Vou por livrosão, vou por livrosão, você vive o que é seu Mas faz um esforço Música